Hoje é dia de São Donato. Ele nasceu na Irlanda no século VIII. Ainda jovem, peregrinou por várias regiões até chegar a Roma, onde se tornou sacerdote em 816. Foi eleito bispo na cidade de Fiesoli e segundo a tradição local. Em 829, quando São Donato entrou para a igreja, os sinos tocaram e os sírios se acenderam. Seu governo pastoral durou cerca de 40 anos. Ele morreu em 877 na cidade de Fiesoli, Itália. Vamos à oração? Bendito seja Deus, que concedeu a São Donato a graça da santidade. Dá também a nós o espírito de tranquilidade e amor por vós. Concedem-nos hoje e sempre a firmeza da fé e a fortaleza nas adversidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Donato, rogai por nós.